Sacode quando ninguém erra E hoje é sexta-feira, já falei com as negas, tá tudo preparado, bolão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada, sou vaqueiro aspirante, já vou descer na boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negas, tá tudo preparado, bolão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada, sou vaqueiro aspirante, já vou descer na boiada A vaquejada voltou, preço de manteiga, meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de manteiga, meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, preço de manteiga, meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro E hoje é sexta-feira, já falei com as negas, tá tudo preparado, bolão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada, sou vaqueiro aspirante, já vou descer na boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negas, tá tudo preparado, bolão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada, sou vaqueiro aspirante, já vou descer na boiada Balança aí, vai! A vaquejada voltou, preço de manteiga, meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de manteiga, meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, preço de manteiga, meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de manteiga, meu caminhão virou o cabaré do vaqueiro A baquejada voltou, agora é de manteiro Meu caminhão virou cabaré do raqueiro A baquejada voltou, fez tudo de manteiro Meu caminhão virou cabaré do raqueiro A baquejada voltou, agora é de manteiro